Olá, boa tarde. Esta é a terceira edição do dia do CNN Mercado. Véspera da super quarta e o mercado financeiro aqui no Brasil opera sem força. A bolsa está em ligeira queda e o dólar em leve alta a R$ 4,86, com todos os investidores na expectativa para as reuniões dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos. A decisão sobre os juros nos dois países sai amanhã. É a super quarta da política monetária. E mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas. Falou sobre desigualdade e disse que para reduzir esse problema é preciso incluir os pobres no orçamento e fazer os ricos pagarem impostos proporcionais. Vamos ouvir. O mundo está cada vez mais desigual. Os dez maiores bilionários possuem mais riqueza. que os 40% mais pobres da humanidade. O destino de cada criança que nasce neste planeta parece traçado ainda no ventre de sua mãe. A parte do mundo em que vivem seus pais e a classe social a qual pertence sua família irão determinar se essa criança terá ou não oportunidades ao longo da vida. O imperativo moral e político de erradicar a pobreza e acabar com a fome parece estar anestesiado. Nesses sete anos que nos restam, a redução da desigualdade dentro dos países, e entre eles, deveria se tornar o objetivo síntese da Agenda 2030. Reduzir as desigualdades dentro dos países requer incluir os pobres no orçamento nacionais e fazer os ricos pagarem impostos proporcionais ao seu patrimônio. E uma nova pesquisa, a Genial Quest, com analistas e economistas, indica que talvez a lua de mel do mercado financeiro com a equipe econômica esteja passando por turbulências. A razão? A desconfiança de que o governo não vai conseguir cumprir a meta fiscal. Para 95% dos ouvidos, o governo não vai conseguir zerar o déficit das contas públicas no ano que vem. Só 5% acreditam nessa promessa. Também piorou a avaliação do trabalho de Fernando Haddad, ministro da Fazenda. A avaliação positiva caiu de 65% para 46% e a avaliação negativa mais que dobrou, de 11% para 23%. A pesquisa foi feita entre os dias 13 e 18 de setembro com fundos de investimento em São Paulo e no Rio de Janeiro. E o carrinho de compras do brasileiro tem mais carne. Uma pesquisa da Oros Inteligência, que analisou mais de 500 milhões de notas fiscais, mostra que aumentou a frequência das carnes nas compras do supermercado. Atualmente, cada compra tem na média 1,3 item de carne bovina. Um ano antes, a gente levava só um item. E a razão está nos preços. Em um ano, caiu 11% o preço da carne bovina. A super safra e as chuvas explicam essa queda. E o consumidor também teve alívio na renda com a queda da inflação. Também houve aumento nas compras de frango e carne suína. Às 5 para 6 da tarde, eu volto com a edição de fechamento do dia do CNN Mercado. Agora é hora do bastidor e CNN com Tainá Falcão e Gustavo Uribe. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.